Olá, meu amigo, minha amiga, desta série de nossos programas que são Cidadania é você. Para que todos nós tenhamos mais e mais consciência dos nossos direitos e também dos nossos deveres neste mundo global e dentro do que nós chamamos a nossa sociedade, a nossa comunidade de Votorantim, Sorocaba e também das cidades mais próximas. Este é o nosso mundo. Já que é nosso, temos que cuidar para que ele seja bom. Claro que há obrigações de autoridades por aí, mas nós também podemos colaborar. Hoje eu quero falar de um assunto que não afeta tanto estas nossas cidades, mas como brasileiros nós também nos preocupamos, que é a questão dos índios. O que são os índios? Bom, para começar, são comunidades que viviam no Brasil antes até de Pedro Álvares Cabral, se é que foi mesmo o primeiro da Europa que veio para cá, isso não importa agora, eram os que já moravam no Brasil. Então, como alguns dizem e têm a sua razão, na verdade os índios são os únicos brasileiros. Nós somos o quê? Invasores ou aqueles poderosos que viemos com os nossos bacamates, aquelas armas mais poderosas e ocupamos os espaços. Será que nós, os europeus, aqueles que vieram de fora, entre nós somos imigrantes, a maioria dos que nos consideramos hoje brasileiros, imigrantes de duas ou três gerações atrás, espanhóis, italianos, portugueses, japoneses, árabes, enfim. O Brasil tem esta vantagem diante de outras nações, porque nós somos realmente multifacetados. Nós somos um conjunto de etnias que viemos para cá já há várias gerações, gostamos desse país que hoje nós consideramos nosso. É verdade. Mas e os índios? Os índios que já estavam aqui, pode-se dizer que também são brasileiros. Também são brasileiros porque nós invadimos esta terra. É uma palavra forte, mas não deixa de ser verdadeira. Entretanto, as leis hoje já dão muitos direitos para os índios. E o que eu quero focar hoje aqui é o seguinte, temos que lembrar deste laço histórico que precisa respeitar que este país era mesmo dos índios naquela época, mas também já se passaram 500 anos. E a cultura ocidental, europeia principalmente, chegou aqui também há vários séculos. E este país foi sendo colonizado e depois foi sendo desbravado. E hoje em dia, o ser humano, vamos chamar de branco, aquele europeu, incluindo os negros, mas aqueles que vieram de fora, ele já está em todos os estados da nossa federação. Até mesmo nos lugares mais distantes da selva amazônica, existem pessoas, núcleos do homem branco ou negro, mas europeu, ou seja, não indígena. Eles estão em todos os lugares. O processo de globalização, significando facilidade de transporte e também de comunicação, hoje os celulares, esses têm uma antena mais poderosa, mas há celulares também em qualquer local da selva amazônica. Este desenvolvimento europeu chegou lá também. E esse é o ponto que eu trago para que a gente reflita mais. Será que nós realmente ainda temos os verdadeiros donos desta terra, que são os índios? Mas aqueles índios, na sua cultura original, será que nós ainda temos? Eu me lembro, ainda os irmãos Vilas Boas, os históricos e bem lembrados Vilas Boas, ainda descobriram algumas tribos indígenas nos confins da Amazônia, que estavam intocadas, sem que nunca o homem branco lá tenha chegado. E muitas vezes, quando chega, leva as doenças e acaba. Já houve tribos indígenas que foram dizimadas pela simples presença desse chamado homem branco. Mas hoje, eu acredito que nem existe mais, até com os avanços do transporte da comunicação e da curiosidade, naturalmente, que o homem branco traz para essas comunidades ainda puras, indígenas puros, lá da selva amazônica. Eu receio que não existam mais esses indígenas puros. Então, o que sobra? São comunidades que já se associaram ao homem branco, já incorporaram a cultura do homem branco. A gente vê pela televisão, na verdade, os indígenas que de vez em quando protestam ou vão para Brasília, eles usam tangas ou usam aquilo que nós estamos acostumados a lembrar, o vestuário indígena. Mas na sua tribo, esses mesmos indígenas, eles não usam essas tangas, eles usam as roupas do homem branco. Onde eu quero chegar? Provavelmente, hoje, não existem mais indígenas que mantenham a sua cultura original. Eles já estão integrados voluntariamente, porque a cultura do homem branco, essa europeia, ainda tem muitos problemas. Mas seguramente, em termos de longevidade, de vida mais avançada, e também de uma certa qualidade que as aldeias indígenas de antigamente não tinham e não teriam hoje, se existissem. Então, eles foram convidados e vieram. Onde eu quero chegar? Possivelmente, não existem mais índios puramente falando neste país. Então, nós temos é que trabalhar para integrar os indígenas que passem a ser considerados cidadãos brasileiros, em todos os sentidos, com os mesmos direitos e também com os mesmos deveres. Nós não podemos mais aceitar ou distinguir esses indígenas, até protegendo, mas essa proteção não cabe mais. Eles têm que ter também os deveres de qualquer cidadão brasileiro. Eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos. Nós temos visto, ultimamente, alguns eventos trágicos de pessoas, homens brancos, que acabam cometendo violências, até matando alguns considerados indígenas. Mas também indígenas cometendo violências e matando homens brancos. Isso tem que acabar. As leis têm que valer para todos e também para as comunidades indígenas. Se houver, e eu duvido, não há notícias, comunidades puras que não foram tocadas ou visitadas pelo homem branco, creio que têm que ser protegidas, mas mantidas na cultura delas, sem este contágio com a cultura do homem branco. Tirando isso, que todos os indígenas venham para as cidades, votem e tenham os mesmos direitos de saúde, educação, segurança, mas que também não tenham nenhum tipo de proteção maior do que o cidadão comum tem. Todos somos brasileiros. Esse é o pensamento que eu gostaria de colocar para que você reflita e faça seu juízo. Os índios, tal como os italianos, os espanhóis, que estão aqui há muitos anos, menos do que os índios, mas já estão aqui as gerações, temos todos os mesmos direitos e deveres. Não podemos ter leis que protejam os índios e não protejam os imigrantes italianos, espanhóis. Todos agora somos brasileiros. Portanto, isso deve acabar ou diminuir bastante essa violência de que a gente vê ainda pelos jornais ou pela televisão. Índio é brasileiro. Nós todos somos brasileiros. E essa unidade da nação brasileira é que nós temos que querer e trabalhar por ela. Legenda por Sônia Ruberti